Olá, tudo bem contigo? Nós estaremos resolvendo duas questões aí neste vídeo, tá bom? Para você aí que vem estudando para concurso público. Um relógio adianta 12 minutos a cada 18 horas. Quantos minutos esse relógio estará adiantado em 198 horas, pessoal? Regra de 3, né? Perceba que daqui para cá, esse valor vai estar aumentando, aumenta, né? Não precisa fazer conta nada, né? Só você observar que de 18 para 198, esse valor está aumentando, tá bom? De 12 para X, se em 18 horas esse relógio adianta 12 minutos, Se for para 198 horas, ele vai aumentar, né? Adiantar bem mais, não é assim? Então, nós vamos estar multiplicando cruzado agora, tá bom? Porque aumenta na coluna da esquerda e aumenta na coluna da direita. Então, é uma regrinha de 3 aí, tá? Diretamente proporcional, tá? E nós vamos estar multiplicando cruzado. 18 vezes X, vai ficar assim, ó, 18X, tá? É igual, nós vamos estar multiplicando aqui, 198, tá bom? Por 12, né? Nós vamos estar só armando aqui, tá? Essa multiplicação. Então, X, né? O nosso X aí vai ficar 198 vezes 12 dividido por 18. Dá para a gente simplificar, né? Esse 12 aqui a gente simplifica por 6 e o 18 a gente simplifica por 6, tá? Vai ficar aí 198 vezes 2, né? Dividido por 3, né? 18 sobre 3. Dá para fazer essa divisãozinha aqui antes, tá bom? Nós vamos pegar aqui o resultado. 198 por 3 dá 66. Então, vai ficar 66 vezes 2, que vai dar um total de 132, tá bom, gente? 132, né? Ficou aí a nossa letra A, né? Letra A, 132, tá bom, pessoal? Vamos... Vai deixando aquele like todo especial aí, né? Vai deixando aquele like para nos deixar contente, tá? Um motorista da prefeitura saiu para abastecer o veículo oficial. Chegando ao posto de combustível, viu que o valor do litro era 6 reais e abasteceu 27 litros, tá? Qual o valor a ser pago, né? Então, você vai pegar 27, tá bom? 27 e vai multiplicar esse valor por 6. Porque o valor do litro, né? É um total aí de 6 reais, tá bom? 6 vezes 7, 42, né? Vai 4. 6 vezes 2, 12. Com 4, né? Vai dar 2, né? 162. 162 vai ficar aqui, né? A alternativa letra E, tá bom, gente? Vamos deixar aí, tá? Na descrição do vídeo, nosso link. Onde você poderá acessar aí mais questões de forma gratuita, tá bom? Fiquem com Deus, né? Um abraço a todos, tá bom? Saiba que Jesus, ele não se esqueceu, né? Das promessas. Deus não se esqueceu das promessas que ele fez para você, tá? O que você tem que fazer, né? Seguir os mandamentos deixados por Deus, por Jesus Cristo, né? O principal mandamento que Jesus deixou foi amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Se você conseguir fazer isso, você vai estar conseguindo fazer aí, eu creio que 90%, né? Você vai estar conseguindo guardar aí dos mandamentos, né? Os dois mandamentos mais importantes, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. De repente, você está perdido e não sabe o que fazer, faça isso, né? Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida, né? E eu amo o próximo como a ti mesmo e você será muito abençoado aí na terra. Um abraço a todos.